Olá galerinha do YouTube, vamos continuar com a nossa playlist pintando a turma da Mônica. Olha gente, hoje a gente vai pintar a Mônica, tá vendo? Ela já tá toda branquinha. Então vamos começar a pintar ela, vamos ver como vai ficar, tá bem? Se você não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, ative o sininho e vem com a gente. Olha, vamos começar pintando a roupinha dela. A Mônica, ela é bem parecida com a cebolinha, a cor é bem simples, sabia? Vamos gastar duas ou três cores no máximo pra pintar a Mônica. Então vamos começar com o vestido dela. Gente, qual é a cor do vestido da Mônica? Responde aqui nos comentários. Isso mesmo, a cor do vestido da Mônica é vermelho, gente. Olha lá, viu como já ficou lindo o vestido vermelho da Mônica. Agora vamos pintar a gola do vestido. Que cor é a gola do vestido da Mônica? Isso, também é vermelho. Olha gente, como já deu uma diferença. Sabe o que é mais vermelho na Mônica? A língua, a língua da Mônica é vermelho. Olha gente, como já ficou linda a nossa amiguinha Mônica. Qual é a cor da pele da Mônica? Vamos pintar a cabecinha dela. A cabeça da Mônica é rosa, claro. E em inglês, pink. Olha lá gente, como já ficou linda a Mônica. O bracinho da Mônica também é rosa, claro, olha. Olha lá gente, como ficou linda o bracinho. Agora o outro, a perninha dela, olha. Viu, também é rosa, claro, gente. Como ficou a Mônica? Que tal a gente pintar o Sansão? Qual é a cor do Sansão, gente? Responde aqui nos comentários. Isso mesmo, a cor do Sansão é azul. Olha lá gente, como ele tá ficando lindo azul. Como ele tá ficando lindo azul. Agora vamos pintar esse bracinho. A cor do Sansão é azul, que é azul. Tá vendo? Os pezinhos. Pronto! Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve, ative o sino e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho